Tá tudo pronto, né, Mike? Tá tudo pronto, moço. Só entrar no portal e ir pra lá, hein. Ok, lembrando, já botamos a nossa roupa, a gente vai pra NASA, porque eles chamaram a gente pra lá. Porque tem alguma coisa que a gente vai fazer. Ou ir pra Lua, ou ir pra Marte, ou ir pra algum satélite que eles têm lá em órbita na Terra. Alguma coisa assim, moço. Eu tô bem animado, que a gente vai realmente andar de espaçonave e vai pro espaço. Esse é meu sonho, hein. Vamos lá? O Guti já foi lá, então a gente vai dessa vez a gente lá, hein. Ok, então vamos lá, então. 3, 2, 1, hein. Aí, Mike, chegamos. Boa. Chegamos, hein, finalmente, hein. Caraca. Peraí, mas isso aqui não parece uma estação espacial? Verdade. Cadê as naves? Cadê os astronautas? E a espaçonave, né? Bom, vamos ver aqui. Esse homem aqui. Setor 2, setor 1. Pelo dia a gente tem que entrar nessa porta, Mike. Caraca, que porta grande. Tá fechada, hein, essa porta aqui, hein. Boa tarde, homem. Astronauta Peck, astronauta Mike e astronauta Guti se apresentando para o serviço. Como entramos no local? Mike, você vai sentar no ar? Eu vou sentar no ar. Tá bom, enfim. O que a gente pode fazer? Olá, Peck e Mike. Vocês estão querendo ir para Lua, né? Sim, a gente tá querendo sim. Pois é, estou aqui de fora porque esqueci minha senha. Mas se eu não me engano, ela está na minha mesa na área de controle. Aí a gente vai lá pegar a senha e já voltamos. Que merda, Mike. O cara não tem a senha de acesso, a gente vai ter que pegar na mesa dele. Se o cara é um astronauta, trabalha aqui por 15 anos e não tem a senha, sinceramente. Não faz nenhum sentido isso aí, hein. Não consigo... Bom, enfim. A gente vai ter que pegar a senha na área de controle. Eu acho que a área de controle é do outro lado ali do portal. Bom, pelo jeito parece, né? Também, arenca. Se temos antena ali, a área de controle, hein. Então vamos lá. Rapaz, eu tô me sentindo meio sem gravidade hoje, hein. Oi, Ki? O que é isso? O que é isso? Eu não sei. O que é isso? Eu tô sem gravidade. Olha aqui. Ô, Mike, a gente não foi lá pra Lua. Para de fingir que não tem gravidade ainda, não. Ah, nem... Ô, Gutin, eu sei que você está bem preocupado da Lua. Você ficou um mês preso lá por causa do Pedro. Mas vai tudo passar. É só um teste. A gente vai estar junto com você e a gente protege você, tá? É, Gutin, a gente vai se proteger. Ah, já fiquei lá há muito tempo aí. Eu compro que eu tenho vocês. Gutin, tem um ponto, hein. Tem um ponto mesmo, hein. Mas vamos vir aqui. Espera aí, vamos ler aqui se tem alguma placa. Área de controle, beleza. Realmente é a área de controle aqui. Vamos lá, então, na entrada. Rapaz. Ok, boa. Bom, Mike, a gente tem que procurar, então, a mesa dele. Nenhum papel aqui, mais nada. Bom, a mesa dele vai ter os códigos, Mike. É assim, pra gente poder entrar no portão. Nossa, um monte de laptop aqui. Achou alguma coisa embaixo, moço? Não, não achei nada aqui, não. Não? Fiz nesse baú aqui. Vê se tem alguma coisa no baú. Ô, eu tenho um código. Tem um código? Codebook. Deixa eu ver aqui. Qual é o código? O código de acesso da base é 179. Beleza, boa. Finalmente. Agora a gente pode entrar e ir realmente na nossa missão de lançamento. Mas, na verdade, eu nem sei se a gente vai pra Lua. Pelo que eu entendi, a gente vai pra ISS, que é a Estação Internacional Espacial. Na verdade, essa não é a sigla em português, a sigla em inglês, né? Que é a sigla universal que eles usam. Mas é meio como se fosse um satélite. Dando voltas e tudo mais. Pelo menos é de espaço. Sempre quis ir pro espaço. Vamos lá, então. Vamos lá, então. Então, a senha... Opa, moço. A senha é 179. Bom, seguindo esse padrão aqui, então é 179. Aí, boa. Deu certo? Acho que deu. Opa, fez um barulho diferente. Aí, deu certo. Deu certo, Mike. Boa. Rapaz, quer um gutim? Gutim? Aí, ele chegou. Boa. A gente deu uma volta aqui na porta. Vamos entrar, então, Mike. É o seguinte, ó. Já estamos dentro aqui da parte da área de controle pra gente realmente ir pro espaço. Então... É doido, hein? Então, é doido. Então, vamos tomar cuidado com o que a gente fala. A gente lembra, a gente é astronauta profissional por um dia que a gente foi convidado pela NASA, hein? Projeto Fantástico? Isso. Então, vamos... Vamos... Mano, tem que ser sério. Tem que ser sério. Gutim, tem que ser sério, hein? Tá bom. Vou ser bem sério, tá? Então, vai, Gutim. Boa, Gutim. Vamos lá, então. Gutim, e lembrando, não caga na espaçonave. Pela... Nem pensa nisso. Nem pensa, Gutim. Ah, mas eu não controlo isso aí, não, hein? Ih, meu Deus do céu. É sinal da espaçonave, né, moço? Até agora, não, né? Você tem essas cadeirinhas aqui, essas florzinhas aqui, não parecem... Computadores. Complexo, não, hein? Caraca, peraí. Eita, aqui, ó. Nossa, galera! Rapaz, não vai entrar nessa nave, não, moço? Nossa, eu acho que sim, Mike. Isso vai ser louco, hein, pessoal. Isso vai ser épico, hein? Olha que dá. Mike, essa espaçonave é gigantesca, moço. Caraca, deixa eu ver como entrar aqui. Não tem aqui, acesa nessa parte externa aqui, hein? Não, não tem problema, não, Mike. A gente pode ver tudo aqui pelo jeito, pelo vidro, né? Mas, Mike, sinceramente, eu fiquei agora com um pouco de fio da barriga, Mike. Eu não sabia que era tão grande, não, hein? Tá, sou um corajusto, não. Tô tem medo, não. Então por que você tá falando com essa voz um pouco meio do medonho, hein? Eu não sei. Mas, enfim. Vamos passando aqui pelos corredores. Até agora, nenhuma pessoa veio apresentar a gente. Eu falo pelo jeito, nossa missão, né? Poxa, esse povo que tá vazio, hein? Poxa, tá na férias. Poxa, só mais gente, quando tá de feriado, hein? Pelo jeito, aqui, obviamente, é uma outra sessão toda fechada. Ali tem alguns biomas. Uma árvore aqui. É, enfim. Vamos vir pra cá. Talvez tenha aqui nessa outra porta. Vamos vir aqui. Olha, Mike, tem um cara aqui, Mike. Tem um cara aqui, mano. Tem um velho? Tem um velho. Vamos conversar com esse velho. E aí, velho? Bom? Liguem a TV. Vocês verão um vídeo sobre o universo de Minecraft. Pelo jeito, então, a gente tem que ver esse vídeo pra ser como uma espécie de ensinamento sobre o universo. Daí a gente pode ir pro espaço, porque aqui já tem a área de lançamento. Isso é verdade, hein? Até sentei aqui. Liga a TV aí. Vou ligar, então. Vamos lá. Olha, Mike. Primeiro... Olha só. Primeiro existia o Java e o Note. Olha o Note. Nossa! Vou sentar... Posso entrar na cadeia também? Caraca, hein? Caraca. Você tá do lado desse homem aqui. Vou pegar a moral. Mike, 13 bilhões de anos atrás, Mike. O Block Bang. No caso, é o Big Bang mais a versão do Minecraft. Olha. Olha. Caraca, houve aquela grande explosão, Mike, que formou todo o universo, né? Sim, o Big Bang. Olha. Que legal, hein, pessoal. Legal, né? O Moço Guti sentado só lá. Ô, Gutimbão. Vamos ver aqui. Olha, Mike. Eu sei que vocês são átomos, matérias se juntando, moço. Eu não sei, acho que sim. The Moody Way. Ó, não tem a Via Láctea? Esse aqui é a galáxia onde o Minecraft se encontra, galera. Que da hora. Fico aqui mais perto que eu não enxergo muito bem, não. Moço, a primeira geração de estrelas, moço. Tá vendo isso? Que da hora. Caramba. O que que tem mais? Tô curioso. Olha. O que que são isso? Isso é uma Uber Nova. É como se fosse uma Super Nova? Uma estrela que explodiu? Acho que sim, hein? Olha que da hora essa música. Tem que ir se comentar da Discovery, hein? Né, mas é sobre o Minecraft. O universo do Minecraft. Ele é todo realmente quadrado. Como se fosse realmente do Minecraft. Eita, vai lá conhecer o Sol. Olha. A Terra se formando. Sim, mas não se chama Sistema Solar. Se chama Sistema de Spawn, entendeu? Spawn sem... Olha que da hora. Porque elas se spawnam no Minecraft. Olha, Mike. Com a explosão, vários e vários blocos de vários e vários locais se juntaram. Formando o universo. Formando a Terra. Isso há 4,6 bilhões de anos atrás, galera. Que começou a andar em volta. Olha que da hora. Nossa, esses são os planetas se formando, galera. Sim. Olha, Mike. Ó, 1 bilhão de anos mais ou menos. Ó, a primeira Terra era assim, ó. Era tipo, toda de lava. Sim. Olha a Terra aí, ó. 4,5 bilhão de anos atrás. Olha, Mike. Nossa, era totalmente isolado o lugar, né? Caramba. Rapaz, hein? Caiu um raio, hein? É um meteoro, será? Eu acho que meteoritos caiam toda hora, a todo momento, né? Sim, sim, sim. Nossa senhora. A geração de biomas. É, a geração de biomas era de uma forma bem pesada, galera. Caiu um meteoro em cima da Terra a todo momento e tudo mais, né? Destruindo. Tipo, parecia que tava destruindo, mas na época tava moldando. Como a Terra seria, né? Olha. 3,8 Bia. Não, não. É bilhões de anos atrás, Bia. Deixa eu chamar de Bia. Eu gosto de fazer 3 de Bia. Tá, vamos chamar de Bia. Vamos ver como que era a Terra nessa época. Era tudo lava. Era tudo lava, né? E a lava, ela soltava fumaça que no carro condensava e virava água depois, se não me engano, né? E depois aí, ficava aquela luta eterna entre água e lava, né? Pra todo mundo se formar em pedra. Como aconteceu com a Terra mesmo, Mike? A Terra aconteceu isso, se não me engano. A Pangeia, quando se abriu, né? É, o cara entende aqui de universo, né? Caraca, galera. Olha aí, Mike. Quando realmente os continentes se separaram, porque todos eles ficavam, tipo, em um lugar. Que minha casa aqui, ó! Não dá pra ver, moço, eu acho. Mas olha só que da hora, Mike. Da hora mesmo, hein? Você viu que no começo parecia destruição, né? Um monte de explosões, lava pra todo lugar, uma terra feia. Mas depois de vários, vários anos se moldando. Sim, sim. Olha, demorou a gente se moldar ainda, demorou. Nossa. Olha os dinossauros brigando. Olha. Vai cair o meteoro? Caiu. 65 milhões de anos atrás. Por isso que a gente não vê mais essas espécies no mundo de Minecraft, Mike. O meteoro destruiu todas elas. Sim. Caramba. Olha. Olha. Doido, hein? Algumas sobreviveram, mas morreram devido a as queimas e tudo mais que aconteceu. Sim. Olha. Não dava pra ver. Olha, os primeiros corpos surgiram em 55 milhões de anos atrás. Você surgiu assim, boum. Apareceu. Aí tá, né? Se vai embora com uma explosão, surge com uma explosão também. Verdade, hein? Olha só. E agora, Mike, a gente tem o período de hoje, né? Que surgiu há 23 milhões de anos atrás. Que é o período Minecraftiano, vamos dizer assim. Que a gente tá aqui nesse exato momento, moço. Vai aqui nesse exato momento. É a lua, né? Vai virar a lua hoje, inclusive. Ou, na verdade, vai chegar perto, né? Ó, as ovelhas. Mas eu quero saber alguma coisa, Mike. Os villagers, os strongholds, as vilas NPCs, no caso. Não, esse aí é todo mistério. Esse aí você não sabe, não. Não. Olha, a transformação do pig pro pigman. Olha, que da hora. Foi ficando esquisito esse trem, hein? E daí ele ficou em pé. Pô, decidiu ficar em pé? Por algum motivo aleatório. E daí ele virou humano. A gente veio do porco? Não. Mentira. Não. Gutin, não. Gutin, minha vida é mentira? Ah, não. Eu não acredito nisso. Olha aqui, Mike. Olha, Mike. Dois milhões de anos atrás, as primeiras civilizações de humanos. Nossa, isso aqui. Os vilas NPCs. Foi nem o sentido dessa transformação, hein? Dos humanos pra virar NPC, não. Porque os narizes cresceram, né? Os strongholds, isso aí? É. Olha, então... Era como se fosse... Os strongholds eram habitados pelos humanos. Isso daí meio que a gente foi desgastando com o tempo. E hoje, né? Pelo jeito, deve ser o... Nossa, esse é o após de luz? É, o poder da redstone, Mike. Agora com a energia, vamos dizer assim. Como se fosse o redstone equivalente à energia ou à tecnologia, né, moço? Que agora a gente pode criar qualquer coisa. E as cidades, ó. As grandes civilizações. Civilizações. Caramba, que da hora. Que da hora mesmo, hein? Olha aí o sistema de redstone que a gente vai utilizar agora pra poder ir pra lua, né? Os computadores. O computador. E o Notch? É o Notch, isso aí? Em 1979. Marcus Persson, que é o Notch. Ele nasceu? Será? Não, mas desde o começo ele existia, lembra? Fala logo no começo. Olha, ele tem um... Olha o CD de Minecraft que ele mesmo criou, moço. Minecraft. Caramba, que da hora. Galera, esse vídeo foi criado por um outro youtuber que fez uma animação incrível, galera. Muito legal. Olha o Dente, caramba. Que é o fim, no caso. O link original pro vídeo dele vai estar na descrição do vídeo. Fortemente recomendo que vocês deem uma passada no vídeo dele. E dê um joinha envolvido, porque como vocês podem ver, esse vídeo é fenomenal e sensacional. Ele fez esse vídeo há vários e vários anos atrás. E a gente utilizou ele aqui como uma espécie de demonstração de como funciona o universo de Minecraft, né, moço? Um vídeo bem... Bem didático, né, moço? Bem didático, bem que tá, moço. Vambora, quero ir pro espaço já. Vamos pro espaço, então? Vamos pro espaço. Tá, falou aí, véi. Falou, véi. Obrigadão, hein, véi. Eu sei, realmente foi bom saber do universo, hein, a área de lançamento. Vambora, Mike. Nossa, me sensibilizou esse vídeo, hein, sinceramente mesmo, hein. Também eu sei de tudo agora sobre o mundo, hein. Só que eu não gosto da parte de a gente ser vindo do porco, né, mas enfim. Também eu sei não. Vamos sair daqui. Isso é. Mike, ó. Você sabe que lugar é esse, né? O lugar da caminhada, né, moço? Eu sei, é o último corredor. Né, vamos lá. Eu vou até andar no F5 aqui, Mike. Vamos lá, então. Andando, hein. Peraí, tem uma placa que lhe escrito aqui. Área de lançamento. Proibido fumar. Vamos lá, Gutim. Um pequeno passo pra humanidade. Não, mas o... Não. O Gutim rasteja? Ah, mas eu posso dar um passo também rastejando aí. Pode não, Gutim. É rastejar ou dar um passo. Não tem essa não. Não tem. É verdade, hein. Mas vamos continuar andando aqui. Vamos vir pra cá, então. Então, hoje faremos história. Nossa, Mike, faremos mesmo, hein? Faremos mesmo, hein? Rapaz, olha ali. A gente tá bem ali, ó. É, a gente tá bem perto, Mike. A gente vai subir aquela escada lá pra ir perto do lugar de lançamento. Bom, vou acionar essa alavanca aqui. Vamos lá, moço. Vamos pra lua? Vamos lá, hein. Vamos lá, Gutim. Vamos lá, então. Peraí, o Gutim ainda tá sem a máscara. Acho que ele já acostumou, né? Ele ficou mais de um ano na lua. É, você sabe respirar sem ar, né, Gutim? Eu sei. Você podia tentar dar água. Mas, na verdade, respirar debaixo d'água não é muito bem respirar, né, eu acho. Mas, enfim, olha aqui, Mike, chegamos. Caramba, vamos lá, então. Caraca, estranha grande perto, hein? Tá tão grande, não. Né? Vamos lá, então. Ai, Mike, tô aqui em cima, moço. Tô aqui em cima, moço. Sumindo aqui. O Gutim e eu tá aqui, já. Mike, ok. Então, pelo jeito, entrando nessa porta, a gente já vai entrar naquele Space Shuttle, que eles chamam isso, que é como se fosse uma nave espacial. O ônibus espacial, né? É, o ônibus espacial. A gente senta lá e a gente vai pro espaço. Tá pronto, moço? Tô pronto. Vamos lá, então. Ai, Mike, tamo decolando, Mike, tamo decolando. Tô decolando, moço, tamo decolando. Gutim, segura aí, Gutim. Tô nervoso, moço. Vamos lá, pro espaço. Tá subindo, tá subindo. Tem doce, Mike, tamo indo lá. Caramba, moço. Caraca. Tamo no espaço. Tamo no espaço, será? Tô chegando na gravidade, hein? Acho que eu tamo, acho que tamo, acho que tamo. Meu Deus, que fria barriga. Gutim, segura aí. Moço. Caraca, chegamos? Chegamos, moço. De acordo aqui com os dados, a ISS, no caso, a Estação Internacional Espacial, é o lado de fora da onde a gente tá, beleza? A gente só tem que sair. Depois de muito tempo, hein? Tô até cansado. Vamo lá, Gutim? Vamo. Vamo lá, então, ó, Mike. Ó, saindo ali, subindo essa escada, virando ao lado, a gente já chega a ISS. Só vamo logo, porque, obviamente, lá já não tem ar, né? Porque sim. O trágico vai deixar a gente ir respirando. Vamo lá, então. Olha aqui a lua, moço. Caraca. Caraca, galera. Olha aqui, Mike. Que da hora, esses painéis solares. Vamo entrar, moço? Cuidado, moço. Cuidado pra não cair. Vou olhar pra baixo. Aí, aí, cheguei, cheguei, cheguei. Aí, boa. Chegamos, moço, chegamos. Chegamos, hein, finalmente. Caramba, cadê o Gutim? O Gutim vai vir, né? O Gutim vai vir, pelo jeito. Esqueceu que tem a escada, não consegue subir, não. Em verdade, hein, perdoa. Vamo vir aqui, então, ó. Abri isso aqui, Mike. Já fecha a porta ali, Mike. Senão vai dar despressurização. Esse Gutim surgiu aqui. Deixa eu fechar aqui. Aqui tem um botão, moço. Aí, fechei. Boa, boa. Vamo vir pra cá, já. Ok, chegamos, Mike. Na Estação Internacional Espacial. Olha que da hora, moço. Que da hora. A gente realmente tá no espaço, moço. Sim. Vamo vir aqui. A gente tem os quartos aqui. Deixa eu ver. Olha que legal. Um monte de computador. A gente tem a seção de armazém. A gente vai ficar aqui por alguns dias? Oi? A gente vai ficar aqui por alguns dias? 125 dias, moço. Caraca, é muito tempo. É bastante, né? Olha aqui, vários e vários computadores. Olha que da hora. Meio apertado isso aqui, hein. Apertado mesmo, hein? Rapaz. Nossa, que da hora. E realmente a gente vai ficar sozinho. Não tem nenhum outro astronauta aqui. É realmente só a gente, meus moços. Que droga, hein? Bom, já vamos então começar a realmente fazer o que a gente tem que fazer. A gente tem que trabalhar, né? Sala de controle, sala de jantar. Olha aqui como das máquinas. Vamo pra sala de controle, Mike. Cuidar realmente da... Enfim, já vamo esperar que daqui a pouco o Houston deve mandar já alguma mensagem pra gente. Alguma missão. Algo que a gente deve fazer, né? Vamo só, por enquanto, aguardar aqui. Vamo esperar, né? Vamo esperar. Até agora nenhuma informação. O que que é isso? O que? O que? Peraí, peraí que eu tô vendo algo. Aonde, Mike? Não, não. Não. Mike? 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 Meu Deus, onde... O que que explodiu? Mike? Mike? Ma, ma, ma... Ué? É um sonho. O que aconteceu? Mike! Caramba, eu tive um sonho maluco. Como assim? Sonhou com o que? Que a gente foi pra NASA, a gente foi pro espaço, viu um vídeo. Vem cá, vem cá. Vem cá. A gente vem do porco, você sabia disso? Vem cá, vem cá, vem cá. O que? Você ficou o dia inteiro assistindo esse trem aqui, ó, nessa televisão sua aqui, ó. Meio que tá sonhando com isso agora. Eu sonhei com isso. Exatamente isso aí. Não, só a equação. Tudo que eu sou de uma geração. Ah, droga. Ah, galera, mas se vocês gostaram do meu sonho, deixem o favorito e a gente se vê no próximo vídeo, né, moço? É, a gente se vê no próximo sonho. É. Tchau. 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 Tchau.